Agora nesse vídeo no Magic Price, a nossa ferramenta de pricing de medicamentos, a gente vai entender agora uma simulação via rede. Só que nessa simulação via rede, você vai ver que a gente vai fazer um cenário diferente. Olha que interessante. Eu estou aqui, acessei a ferramenta, e agora eu quero o seguinte, eu quero vários produtos. A gente viu em outros vídeos que a gente pode selecionar um produto e colocar ele em vários estados e ver como que é o comportamento da tributação, da lucratividade e da margem da rede. Agora vamos entender como que fica vários produtos em um mesmo estado. Então vou selecionar aqui o produto 1, 2, 3, 4 e 5. Vou selecionar esses produtos aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. Selecionei esses produtos aqui na minha ferramenta. Tudo de forma muito simples. E agora eu quero colocar esses produtos, vou deixar em um estado só. No caso, vou deixar em São Paulo como exemplo, mas eu poderia colocar qualquer estado aqui na minha ferramenta e fazer essa simulação. No caso, como eu deixei aqui vários produtos em um estado, como que eu posso deixar um produto em vários estados? Eu posso fazer muitos para muitos. Esse é o mundo de possibilidades. Mudou o produto aqui, já mudou, já trouxe tudo aqui do produto. Pronto. Tudo de forma simples e prática. Pronto. Já selecionei o estado que eu quero negociar. Já selecionei os produtos que eu quero negociar com a rede, uma venda direta. Então agora, o que eu faço? Eu vou simular essa operação. Na hora que eu simulo essa operação, é uma operação interna. Então eu não tenho repasse. Eu já tenho aqui os descontos que eu vou praticar. Então vamos fazer o seguinte. Nesses descontos. Vamos pôr para o referência aqui 10%, 10%. Para o genérico eu vou colocar 70%. E o outro aqui também vou colocar 70%. E para o similar eu vou colocar 80% de desconto. Então na simulação aqui, a gente está simulando. Coloquei os descontos. Coloquei os preços. E aqui eu consigo já saber o valor de cada produto. O valor da ST de cada produto. O custo de cada produto. E agora também a lucratividade. Então quando eu coloco aqui. A rede vai trabalhar com 10%, 10%, 50% e 40%. Deixa eu pôr aqui. 50% também de desconto. Estou jogando aqui alguns descontos. E 60% de desconto. Então aqui agora eu já tenho o preço de venda da rede. Eu também já tenho a DRE da rede. Mostrando qual que é a margem que ela tem em cada produto. Então você vai vendo que você já consegue ter tudo aqui na prática. E olha que interessante aqui. Esse produto, número 2, ele tem uma margem baixa de 90%, de 20%. Só que ele dá R$9 por unidade. O outro produto aqui, que ele pode ter um concorrente. Ele é mais barato. É vendido mais barato. Tem um custo mais barato. Só que ele dá uma margem, olha aqui, de 40%. Opa, melhor, né? Só que o seu produto aqui, o primeiro, ele dá R$9. Então isso aqui são argumentos de negociação. Às vezes um produto que dá mais margem é bom. Mas o que entrega mais dinheiro é melhor ainda. E aqui você pode então ainda fazer uma simulação. Vamos pegar uma simulação aqui. Onde a gente tem aqui os principais produtos. Você pode pôr o volume de vendas. Vou colocar aleatoriamente aqui R$1.500,00, R$300,00, R$200,00 e R$800,00. Então fiz aqui o mix de venda. E agora eu já tenho a margem média que essa negociação vai entregar. E aqui eu só basta simular aqui, olha. Então, no dashboard, e aqui eu já tenho R$2.800,00 a R$33.000,00, com R$4.000,00 de ST, você vai ter um custo de estoque de R$37.000,00. Vendendo a R$53.000,00, isso vai te dar uma lucratividade de R$16.000,00, ou seja, uma margem de quase 30% aqui, um markup de R$42.000,00. Então esse aqui é o dashboard que você pode negociar. E você pode enviar essa negociação para o cliente. Olha aqui, vou enviar a DRE para você. Essa DRE. Venho aqui, dou um print na DRE. Ó, pronto. Já tenho tudo aqui. Ou se não, posso dar até um print melhor aqui. Dou um print contemplando o produto. Olha aqui que negociação legal. Dou por produto, eu já dou qual que é a margem de cada um e o quanto que eu estou entregando de markup aqui. Só mandar esse aqui para o cliente. O cliente está feliz porque ele tem segurança com você. Ele tem segurança porque ele sabe quanto que ele vai ganhar ali naquela operação. Então fica aí mais uma dica para você do Magic Price. Vários produtos em um só estado. Essa é a negociação que você pode usar de forma simples, prática e rápida. Tá? Um grande abraço. A gente vê nos próximos vídeos com muito mais conteúdo. Tchau, tchau.